Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre promoção Bateu Ganhou Santander de novo, novembro, dezembro e janeiro é sua chance de turbinar os pontos do Bateu Ganhou do Esfera Santander é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje, cartões de crédito, alta renda e companhia Meus amigos, começa agora uma nova rodada da promoção, não acabou essa última agora de outubro começou uma nova, novembro, dezembro e janeiro, o Bateu Ganhou é sua chance de aumentar aí os seus pontos ou cashback com o Santander e eu vou mostrar os cartões que são elegíveis a esta promoção primeiro, vamos saber quais são os cartões que estão valendo depois a data que começa e eu vou mostrar as metas que apareceu para mim poder cadastrar vamos a ela então vamos lá então, começando pelos cartões que estão ativos aí do Santander Santander Flex, os pontos Esfera Extras ou Crédito na Fatura cartões Santander Flex Nacional, pontos Esfera Extras ou Crédito na Fatura cartão Santander Fit, pontos Esfera Extras ou Crédito na Fatura cartões Santander Play, Crédito na Fatura, aqui no caso não tem pontos Santander Free, Crédito na Fatura, não tem pontos cartões Santander SX, Crédito na Fatura, não tem pontos Cartões Santander 123 Mundo, pontos esfera extras ou crédito na fatura Cartões Santander Lite, pontos esfera extras ou crédito na fatura Cartões Santander Lite, pontos esfera extras ou crédito na fatura Cartões Santander Platinum Style, pontos esfera extras ou crédito na fatura Cartões Santander Style Platinum, pontos esfera extras ou crédito na fatura Cartões Santander Elite Platinum, pontos esfera extras ou crédito na fatura Cartões Santander Unique, pontos esfera extra ou crédito na fatura Cartões Santander Dut Free Platinum, pontos esfera extras ou crédito na fatura Cartões Smiles Santander, milhas Smiles Extra Cartões Santander Internacional, pontos esfera extras ou crédito na fatura Cartões Santander Gold, pontos esfera extras ou crédito na fatura Cartões Santander Platinum, pontos esfera extras ou crédito na fatura Cartões Santander Nacional, pontos esfera extras ou crédito na fatura Cartões Santander OAB São Paulo, Gold, pontos esfera extras ou crédito na fatura Cartões Santander de Bem com a Vida, pontos esfera extras ou crédito na fatura Então, estes são os cartões participantes, a data e validade da campanha. O período da participação é do dia 17 de novembro de 2022 a 31 de janeiro de 2023. O período para resgate será do dia 24 de fevereiro de 2023 a 5 de março de 2023. Exemplo de metas, tá? Então, eu vou mostrar as minhas metas, porém aqui no Santander Unique, que eu não tenho, e no Dutch Free, para vocês saberem como funciona. Então, vamos lá, por exemplo, nesse exemplo que o Santander Unique, metas. Meta 1, meta 2, meta 3. Então, meta 1, é R$ 1.000, tá? Conversão de pontos, 2 pontos. No caso, o Unique é 2 pontos. A conversão de pontos do cartão durante a campanha, 2.5. E crédito na fatura a ser concedido, 0,2. Na meta 2, então, do caso do Unique, a pontuação dele normal é 2. Na conversão, seria 3.5 pontos. E o cashback seria na fatura de 0.5. E na meta 3, se você escolher a meta 3, ou seja, a meta 1 seria gastar R$ 1.000, a meta 2, R$ 2.000 e a meta 3 seria R$ 3.000. Na meta 3, então, R$ 3.000, a pontuação é 2 pontos normal. Ele iria para 5 pontos normal e cashback de 1% na fatura. Então, seria essas dicas que você teria para a Unique, neste caso, da conversão. Para o Santander Elite Platinum, The Free, então, você teria as seguintes regras. A meta, por exemplo, R$ 1.000, na meta 1, meta 2, R$ 2.000 e meta 3, R$ 3.000. É um exemplo, tá? Na meta 1, por exemplo, a conversão atual do cartão é 1.5, tanto para a meta 1, meta 2 e meta 3. Na conversão da meta 1, por exemplo, seria 1.8 ao invés de 1.5. Na meta 2, ao invés de 1.5, seria 2.5. E na meta 3, ao invés de 1.5, seria 3.5, tá? E crédito na fatura seria 0.2 na meta 1, 0.4 na meta 2 e 0.8 na meta 3, tá? O Santander Style, por exemplo, Platinum, ele seria a meta 1, R$ 1.000, meta 2, 2, meta 3, 3, tá? Na meta 1, a pontuação é 1.3, na meta 2, 1.3, na meta 3, 1.3, que é a conversão do cartão oficial, 1,3 ponto por cada dólar gasto, tá? Na conversão da meta 1, seria 1.5 ao invés de 1.3. Na meta 2, 1.3 vai para 2. E na meta 3, seria 1.3 para 2.6. O cashback de 0.2, 0.4 e 0.7, tá? Já o cartão Santander Gold, OAB Nacional e Internacional, ou Mundo 1, 2, 3, seria o seguinte. Meta 1, meta 2, meta 3, aí 1.000, 2, 3.000, que é a simulação. Na meta 1, seria 1 ponto por dólar gasto, meta 2 ponto por dólar gasto, meta 3, 1 ponto por dólar gasto, tá? Na conversão de pontos seria o seguinte, na meta 1, 1.3, na meta 2, 1.8, na meta 3, 2.5. E o cashback seria de 0.2, 0.4 e 0.6, tá? E aí depois, gente, ele vai mostrar todas as demais simulações de todos os cartões e o Danilo vai mostrar para vocês conforme aqui é divulgado pelo Santander. Veja! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Em Santander Way, logo abaixo, você vê Home, Ofertas, Bateu Ganhou, Menu Clique em Bateu Ganhou, estou circulando para vocês, Bateu Ganhou Clique em Bateu Ganhou, vai abrir para vocês a campanha anterior Que acabou, que é de outubro e já começa de novembro a janeiro Se você quiser saber como foi o seu desempenho no mês de outubro, a última meta Você vai ver aí, inclusive eu, por exemplo, em agosto eu não bati meta Setembro eu também não bati minha meta Ou seja, eu não bati nenhuma meta Porque eu não consegui fazer esse acompanhamento Então agosto não atingida, setembro não atingida E também outubro não bati a meta Isso não bateu ganhou Na campanha atual, você clica sobre esse banner que eu estou mostrando E aí vai aparecer para vocês a minha conversão de pontos Então, por exemplo Na minha conversão do meu Smiles Na primeira meta, logicamente Seria a cada um dólar 2,2 milhas E na campanha 1 Se eu gastar 18.581 Eu atingiria Esse ponto Seria 2,8 por dólar gasto dessas milhas O meu Limited, ele seria 2,6 pontos Ou 3 pontos na meta 1 Ou Cashback 0,2 O Visa Infinity é a mesma coisa E o meu Advantage seria 2 milhas a cada um dólar gasto Na promoção 2,5 A cada um dólar gasto da meta 1 Já na meta 2 Ficaria da seguinte forma Eu teria que gastar 22.297 Então, a cada um dólar 2,2 pontos no Smiles Iria para 4 milhas Eu já ganho 4 fazendo parte do clube Então, aqui para mim não mudaria nada No Limited, 2,6 Ele iria para 3,8 Então, seria uma boa campanha E Cashback 0,5 O meu Infinity, o Limited é a mesma coisa E nas milhas Advantage Seria 3 milhas Advantage Então, nesse caso aí Se eu bater essa meta de 22.297 Na meta 3 Seria o seguinte 35.025 O total das metas Eu teria que gastar, então Esse valor Na meta 1 Eu ganharia 5,5 milhas Smiles Seria top Então, valeria a pena No Limited Seria 5,5 Mais a pena ainda Porque eu deixaria No Limited Esses pontos Para a esfera E quando der uma promoção bonificada Eu transfiro e ganharia o dobro Então, valeria muito mais Eu manter com o Mastercard E o Visa Infinity Limited E na Advantage Seria 4 milhas A cada 1 dólar gasto Nessa campanha Bateu, ganhou Na terceira meta E os demais meses Seria a mesma coisa Então, caso você queira atingir a meta Você vai fazer, então A conclusão da sua meta Atingida aí Para o mês E você pode fazer isso Com todos os meses Colocando a meta Que você acha que vai bater Se você perceber Que não vai conseguir Então, você pode Até o dia 15 do mês Você pode alterar A meta Antes de vencer Antes do prazo Você pode ir lá Alterar Para tentar conseguir Bater essas metas Nesse caso meu aqui Eu manteria Os pontos Para a esfera Quando viesse Uma promoção bonificada Eu transferiria Bonificada O dobro, tá? Então, está aí Para vocês A nova promoção Bateu, ganhou Do Santander Basta você se cadastrar E trocar as suas metas Se você perceber Que não vai bater Corre lá E alterar ela Para poder ganhar Pelo menos a meta 1 Ou meta 2 Ou meta 3 Tá certo? Pessoal, eu espero Que vocês tenham gostado Esse vídeo aqui No nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Dão vários abraços Então Tins, um grande abraço Outro abraço Para Luzia Madalena Um grande abraço Biel Albuquerque Um grande abraço Ellen Lopes Um grande abraço Para você também Pessoal, eu espero Que vocês tenham gostado Esse vídeo Até o próximo Fiquem com Deus Fiquem com Deus Luzia Madalena Um grande abraço